A senadora Marta Suplicy vai ocupar o lugar de Ana de Holanda no Ministério da Cultura. A mudança foi anunciada hoje à tarde. O repórter Paulo LaSalve está no Palácio do Planalto e de lá traz ao vivo os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O convite para a senadora Marta Suplicy assumir o Ministério da Cultura foi feito pela própria presidenta Dilma Rousseff, que na hora do almoço conversou por telefone com a senadora. Marta Suplicy vai entrar no lugar da artista e compositora Ana de Holanda, que na tarde de hoje teve um encontro de mais ou menos 25 minutos com a presidenta Dilma Rousseff aqui no Palácio do Planalto. Ana de Holanda está à frente do Ministério da Cultura desde o início do governo da presidenta Dilma Rousseff no começo do ano passado. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu aos importantes serviços prestados ao país por Ana de Holanda e também manifestou confiança de que a senadora Marta Suplicy vai dar continuidade às políticas públicas e aos projetos que estão transformando a área da cultura no país. A aposta da senadora Marta Suplicy no Ministério da Cultura ocorre depois de amanhã, quinta-feira, às 11h, aqui no Palácio do Planalto. Aplausos